Olá, pessoal. Exercício C agora, ok? Da lista 2, exercício 5. Então, a gente vai pegar a integral de dx dividido por x mais 3, ok? Então, para deixar mais bonitinho, vai ficar a integral de 1 sobre x mais 3, certo? Vezes dx, certo? Fica mais fácil da gente visualizar. Vou derivar x mais 3, certo? Que vai ficar o seguinte, o meu u vai ser x mais 3, a integral de u vai ser 1, porque a derivada de x é 1, a derivada de 3 é 0, ok? Então, vamos lá. Du sobre dx é igual a 1, certo? Logo, du é igual a dx, concorda? Então, beleza. Já fazendo a alteração aqui, isso daqui vai ficar integral de 1 sobre u, o nosso x mais 3 agora vale u, certo? De u vezes du, que o nosso dx vale du, então du, ok? Então, vamos lá. A integral de 1 sobre x não é ln do módulo de x, certo? A gente só vai trocar aqui por u. Então, a integral de 1 sobre u vai ficar ln, certo? Do módulo de u. Du a gente não usa mais, a gente vai usar o mais a constante. Tirou da integral, não é du, é a constante, ok? Então, isso daqui vai ficar o mesmo que ln, u vale x mais 3, ok? Então, vai ficar x mais 3 mais a constante.